Este é o perigo, mas eu te rendo Tu és bandida, mas eu te rendo Tu és o perigo, mas eu te rendo Tu és o perigo, mas eu te rendo Eu não consigo com esse castigo Este é o perigo, mas eu te rendo Este exagero deixa-me muito mais louco E estes níveis deixam-me muito confuso Dizem que eu sou mais fruto da zona King, 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 vamos lá King, King A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL